Aqui no TILES eu estou muito feliz, venho realizando muitas coisas boas, junto com meus companheiros. A minha cabeça está 100% aqui no TILES, estou muito feliz e não me interessa saber de outras equipes que estão fora, que estão mostrando os meus serviços. Estou 100% concentrado aqui no TILES, estou muito feliz e espero ter mais seguido por muito tempo. Todas as partidas contra o León são muito importantes para nós, fizemos a primeira um bom jogo, teremos agora um outro jogo que vai ser muito importante para a nossa classificação no campeonato. Então, temos que enfrentar todos os jogos como se fosse uma final. Vamos agora viajar para jogar contra o León. Temos que ter a sabedoria de ir enfrentar uma equipe muito qualificada como o León. Então, vamos para ganhar, vamos para conquistar mais os três pontos e subir cada vez mais na tabela. Então, tenho certeza que vamos lá para poder honrar a camisa que estamos vestindo. Temos aqui um corpo técnico muito qualificado, que estão preparando muito durante a semana, que todos os jogadores estão listos para jogar. Então, vamos ao León, como todos os convocados, para que podamos jogar como um partido, um partido intenso, que é a nossa característica. Então, vamos lá para representar bem os três pontos que vão ser muito importantes para nós, porque estamos buscando escala em cima, em cima da tabela. Então, esses três pontos para nós vão ser muito importantes para nós, porque temos grandes jogadores, vamos todos a buscar os jogadores. Então, o corpo técnico está identificando algumas erros que estamos trabalhando durante a semana para encostar. Vamos a ter um partido muito complicado, esses dois partidos, temos que estar todos pedidos para este partido. E para mim, e para mim, é um motivo de orgulho, porque quero lograr este campeonato, então vou dar tudo de mim para ajudar meus companheiros, com todos os outros, com todos os staff, porque eu acho que para eles também, chegando como um mês e meio, não sei, um mês e meio, então, eles conseguiram um campeonato assim, importante, que eu acho que para todos, vai ser muito emocionante. Nós estamos medidos, os jogadores, para que todos nós podamos conseguir este campeonato, em primeira temporada. para buscar, não só a conca, também, quando você põe esta mania, esta palera, devemos buscar sempre tudo que é possível. Temos a possibilidade de buscar a conca, vamos por aí também, e também vamos por ali, se temos a possibilidade de lograr os dois, vamos. Então, essa nossa mentalidade, esse é o nosso objetivo, que é ganhar, então vamos buscar agora, eu acho que é passo a passo. Primeiro vamos buscar esses três pontos, depois o miércoles, e depois da próxima semana. Então, vamos passo a passo, porque não serve que te diga, ah, vamos ganhar todos, para que não, passo a passo. Então, vamos ver que busque aprender de cada um deles. Então, vendo os vídeos, são movimentos que todos os jogadores fazem, às vezes bem, às vezes malos, creem que são coisas naturais da travesti, mas como temos um equipe, um staff, um qualificado também, não que os outros não eram, mas como agora toca ser nosso imperador, então nos está ajudando muito a corrigir os nossos erros. E estamos buscando também, não sei se antes, ele jogava de defesa também quando jogava, mas para nós está, para nós defesa, nos ajudando muito com algumas ideias, alguns movimentos, estamos participando muito na caixa, então, pouco a pouco vamos, 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 vamos buscar esse jogo para dar mais solidão. Transcrição e Legendas Pedro Negri